Você lembra do Rúdio de Estado e do Lapinha? O Rúdio de Estado só se for de mesa branca, né? Tem histórias lá no Lapinha que você pode contar? Que você pode contar! Não, eu posso contar porque o Alencar era meu amigo, eu cheguei a fazer alguns anúncios. Você tinha uma mesa lá? Não, mesa cativa não, de jeito nenhum. Não, não pergunta, tá? Mas naquele tempo, teve um tempo até, o Apoeira vai lembrar, que o Alencar chegou a fazer alguns eventos sociais no Lapinha. Os Réveillon eram famosos, de família, né? Eu fui várias vezes aos Réveillon do Lapinha. Anos, 15 anos da filha dele, ele fez uma festa, o Edivaldo Martins ajudou a organizar com a Sociedade Paraense, ele me convidou também, fui com a minha esposa lá. A segurança ali era total, como um ladrão se atrevia mexendo no teu carro. Não, lógico que não. Ali, né? Ninguém roubava ali. Nada, ali dava tudo certo. Maior tranquilidade, a segurança. Aliás, o Lapinha era um lugar de vanguarda, porque era o único lugar de Belém que naquela época já tinha três banheiros. Era o banheiro masculino, feminino e o gay. E o gay, é verdade. É, é. Vanguarda, cara. Vanguarda. E quem agora é outro lugar que tinha em Belém que tinha um negócio desse? Hoje em dia só tem ruína lá, né? É triste, né? Passar ali na frente. É Lapinha e Bolero, né? Eu ia, às vezes, não me lembro exatamente que trabalho a gente fazia por Lapinha. Era pouca coisa. Não tinha nada de trabalho publicitário assim. Eu chegava lá, 8 horas da noite, a alencar na rede, a discutir os eventos com o gerente dele, né? Falava de esporte contigo. Falava de esporte comigo. Ei, eu conheci o alencar como chefe da charanca do Clube do Remo. Ele era o cara que entrava em campo, ficava agitando aquela bandeira. É, era. E ele, naquele tempo... Foi, naquele tempo, eu apresentava a Sentinela Esportiva na rádio e o alencar ia trazer as notícias da torcida do Remo. Olha, vai ter reunião hoje da torcida para organizar a festa para o Clássico de Domingo. O alencar era um torcedor fervoroso e apaixonado do Remo. Caramba, ele era um cara visionário, né? Ele era um cara visionário. A quinta sem ler era um negócio que só podia acontecer em Belém. Lembranças aí, deixa quieto. Tu é, tu é no vídeo. É, não acompanhei. Tu é do time do Lapinha? Não, mas o meu pai, ele levava gelo para o alencar. Vendia gelo para o alencar. Vendia gelo de coco. O que o cara fazia no Dream. É sério. É o gelinho, né? Gênio e coco o nome. Gênio e coco. Então, eu tenho essas memórias assim, porque ele contava, né? Obviamente, não cheguei a frequentar. Mas, olha, o Lapinha era uma referência para todo mundo que vinha de... Pessoal de rádio e televisão que vinha transmitir jogo, queria ir para o Lapinha. Ah, o Serginho Cunha falou do Galvão Bueno, que ele veio. É. Ele foi. Aliás, ele foi. O Faustão era cliente também do Lapinha. Ele fala do pagode chinês, inclusive, até hoje. Pagode chinês. Se tu falar com o Faustão, tem, às vezes, assim, tem na internet, inclusive. Fala do Pará, de Belém. Aliás, pagode chinês. Ele até hoje lembra do pagode chinês. Não sei por quê. Entendedores entenderão. Quando o Faustão estiver aqui, a gente vai chamar. Pronto. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Legenda Adriana Zanotto